Hoje a gente vai cozinhar a Ouriço do Mar Olha que bicho lindo, véi Ouriço animais incríveis, cheios de espinhos E se você prestar bem atenção, consegue ver eles se mexendo Eles tem uma boca na parte de baixo e é por ela que a gente começa Essa parte do meio a gente descarta E o que a gente tá buscando é essa carne laranjinha que tem no meio dele É realmente bem pouca quantidade, mas essa receita não dá trabalho nenhum Porque ele já tá pronto pra comer O sabor é incrível, é uma mistura de fundo do mar com camarão, com ostra, com doce É realmente único